Saudações pessoal, daqui aqui fala, é o MinerCirro, trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft para vocês, e hoje estamos aqui para vos trazer, e eu estou aqui para vos trazer, mais algumas decorações de Natal, ok? Nós no vídeo passado fizemos, mais 3 decorações, e eu neste vídeo, planejo trazer, mais 3, ok? E ainda quero trazer mais vídeos com mais decorações, tipo, tem muita decoração, vai ser muita opção de escolha, para vocês. Mas bom, estou de facto a fazer vários e vários vídeos de decoração, porque para quem sabe, um dos próximos tutoriais que eu tenho a fazer, é o Castelo do Elcor, em TopCraft. Então eu preciso garantir uma frente de vídeos, razoavelmente grande, para que eu consiga fazer, esse Castelo do TopCraft, do Elcor, e não falte vídeo, aqui no canal. Principalmente com as séries, já vai voltar a me roubar um bocadinho do meu tempo, eu tenho que ter uma frente de vídeos, razoavelmente grande. Então, para não simplesmente encurtar, e fazer vídeos de 5 minutos, que isso seria, acho que insultante, à memória do canal, eu vou fazer apenas, mais decorações. Assim vocês têm mais opção, de escolha, e enquanto eu estou a construir o Castelo, vocês vão fazendo as decorações, que pretendem. Bom, essa primeira decoração, que eu planejo fazer, é um tipo de presente diferente, ok, mais um presente diferente, só que um presente que de facto dá para usar. Ou seja, não é apenas decorativo, vocês podem colocar itens lá dentro. É meio que um presente perfeito, para algum amigo oculto, caso façam algum amigo oculto, num jogo, e este é meio que uma decoração de presente, que dá para usar, dá para colocar itens lá dentro. Então, o item principal que se irá usar, será a shulker. Eu vou utilizar aqui a shulker vermelha, e a shulker azul, ok. Vou fazer um embrulho com 1 de altura, para aqui uns 3 de espacinho. E agora aqui eu vou fazer um outro embrulho com 2 de altura. A parte de cima, que seria para simbolizar o laço, é o mesmo que nós fizemos recentemente, a gorgónia de chifra morta. E nós, para fazer, nós iremos precisar da tier. Vamos precisar também, como é um embrulho vermelho e um embrulho azul, eu vou pegar no estandarte vermelho, e vou pegar no estandarte azul. Vou pegar agora, no quarante amarelo, 2 quarantes amarelos, penso que será o suficiente. E é só fazer o seguinte, a tira para ali, a tira para ali, e escolhe este modelito, ok. A mesma coisa com o azul, e agora é só atirar para as vossas shulkers. Estão a ver, isto é como se fosse o embrulho lateral, e se vocês forem abrir, estão a ver, dá para abrir sim. O problema é que a gorgónia morta acaba por desaparecer, mas uma solução seria esta. Pegar aqui nesta shulker, e colocá-la virada assim de lado, ok. E podem manter a gorgónia de chifre morta, aqui em cima, pelo amor da santa. É quando forem entregar em estroco, ou seja, 1% de 2 de altura, em estroco, abram a shulker debaixo. Estão a ver, que assim abre, e ele assim, não desaparece. Será a mesma coisa com esta, deixa a shulker virada de lado, para quando abrir... Ah não, de facto, aqui não faz diferença. Aqui vai desaparecer de uma forma ou outra. Assim, podem colocar simplesmente apenas pelo coração. E agora, colocando os outros estandartes em volta, agora meio que temos 2 embrulhos de presente diferente, que dá para utilizar. Caso façam com 2 de altura, e queiram manter o laço, tem que ser mesmo com 2 de altura, mas usem a shulker debaixo. Tá bom? E com estes 2 novos embrulhos de presente feitos, vamos passar para a seguinte decoração. Que seria algo parecido com estas bengalinhas. Só que, desta vez, eu vou utilizar o concreto marrom, castanho. Agora vou pegar aqui também no bloco de quartzo. E no quartzo, vou pegar aqui também na corrente. E vou pegar aqui no alçapão de carvalho escuro. No alçapão de pinheiro. Inclusive, vou pegar aqui no lampião. E uma das coisas que vocês já poderiam alterar nas vossas bengalinhas doces era só isto. Tipo, colocar um lampiãozinho ali embaixo, caso queiram. Ou, por exemplo, pegar enlases de cores diferentes e fazer, estou a ver, bengalinhas. Estou a ver com cores diferentes. Colocando cor e variação nas vossas bengalas de doce. Então, esta outra bengala que eu irei fazer aqui é algo similar. Vou vindo aqui, vou colocar um. Vou levantar com uns 5 da altura que nós fizemos ali. Agora, escada. Coloco ali o concreto marrom. Escada. Concreto marrom. E agora, daqui eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui, ó. Eu tenho aqui o bloco de marrom. Eu vou vir aqui deste bloquinho aqui. De onde já não tem nada em cima. Eu vou pular um total de 5 blocos. Ora, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Pulamos 5. E agora, pula mais 2 para colocar um aqui. Isto é basicamente o espaço livre que vai ter no meio. E isto é para fazer uma bengalinha virada para este lado. Este é o total entre esta primeira bengala e esta aqui. São 9 blocos de distanciamento. Agora, repete esta bengala só virada para o lado oposto. Enquanto esta fica virada para lá. Esta nós vamos virar para cá. Ok? Coloca aqui. Coloca aqui. Coloca aqui. E coloca aqui. Agora o restante é só colocar uma, duas, três correntes. Uma, duas, três correntes. Aqui, ó. Colocamos alçapão de carvalho escuro em baixo de cada uma das correntes. E junta essas bengalinhas com o alçapão de pinheiros. Se vocês acharam que ficou muito grande. Ah, eu queria algo um pouquinho menor. É simples de resolver. Vocês vêm aqui. Trocam este pelo concreto. Pelo alçapão de carvalho escuro. Como eu fui dois para dentro. Vou vir aqui. Vem o dois para dentro. Mais uma vez. E é só fazer a bengalinha novamente. Assim, dessa forma vocês conseguem controlar o tamanho. Ok? Vocês conseguem controlar o tamanho deste banquinho. Colocando diferentes distâncias entre cada uma dessas bengalas. Agora, nós vamos fazer um pinguim. Ok? Vamos fazer um pinguim. Vou pegar aqui no concreto o preto. Vou pegar aqui na laje de acássia. Vou aproveitar que estou aqui com a teary. E vou pegar no estandarte branco. Vou precisar do corante de laranja. Vou precisar do corante preto. E do corante branco. Para fazer o seguinte. Ah, vou precisar também do estandarte preto. Bom, e o pinguim. Ele é feito desta forma. Ora, um, dois, três. Ok? Agora, na verdade. É o cinza. Ok? Não é o preto. É o cinza. Ok? É o concreto cinza. Senão vai ficar preto demais. Ok? Colocam aqui o concreto cinza. Vou trocar o estandarte preto pelo estandarte cinza. E o corante preto pelo corante cinza. Ok? Isto é para que o pinguim fique escuro demais. Ah, e vou precisar também do botão de pedra negra polida. E é feito da seguinte forma. A laje da cássia é usada para fazer o bico do pinguim. Agora, com o botão de pedra negra polida. Colocamos um de cada lado. Deixa eu ver. Desta forma. O botão de pedra negra polida. Mesmo que fique ligeiramente escondido. Dá para ver bem. Colocamos aqui um estandarte cinza de cada lado. Para meio que para fazer as asinhas. As brabatanas. Do pinguim. E agora. Vamos pegar aqui no estandarte. Laranja. E fazer o seguinte. Vamos pegar aqui. E selecionar esta. Este padrãozinho aqui. Com estes espetos aqui em cima. Coloca ali de volta. Agora com o corante cinza. Escolhe este mosaicozinho aqui. Este aqui. Coloca ali de volta. Corante branco. E vai vir aqui em baixo. Olha que está aqui. Está vendo? Aqui. Escolhe esta opção aqui. E pega novamente. Que isto é meio que para fazer. Está vendo? Então. A barriguinha. Do pinguim. Está vendo? E agora temos um pinguim. Perfeitinho. Bom. Vou fazer mais uma decoração. Em vez de três. Vou fazer quatro aqui neste vídeo. Vamos fazer mais uma decoração. Que será o seguinte. Eu vou pegar aqui nas escadas de pinheiro. Vou precisar da fogueira. 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 Vou precisar do alçapão de pinheiro. Vou precisar também da cerca de pinheiro. E do portão de pinheiro. Ou naturalmente uma pá. Para apagar a fogueira. Que ela vai ter que ficar apagada. Vou precisar. Na corda é laço. Não é? É laço. É isso mesmo. É laço. Vou pegar aqui no laço. Vou precisar do lobo. Ok. O lobo e osso. Ok. Vou precisar aqui do osso. Eu acho que estou com o núcleo. Até feito um. Acho que é suficiente. Mas bem. Já peguei mais. Só por percal só. Bom. Então. É o seguinte. Vou pegar aqui. Vou colocar uma escada. De pinheiro aqui. E uma fogueira aqui. Para estas toras de madeira ficarem viradas na mesma direção da escada. Apaga. E agora. É o seguinte. Coloca aqui. Dois alçapões. Coloca aqui. Dois alçapões. Aqui atrás. Vocês vão colocar uma cerca. E aqui na frente. Um portão de pinheiro aberto. É como se fosse aquele. Acentozinho. Que é puxado por lobos. É mais ou menos essa a intenção. Então. Aqui vocês vão utilizar quantos lobos vocês quiserem. Ó. Vou colocar aqui. Ó. Consegui um. Consegui um. Vem. 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 Vem puxá-lo. Vem. 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 Isso. Vem. Ó. E ligá-lo aqui. Nesta. Ah. 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 Senta. Isso. Senta. Vai lá para a frente. Vai. Lá. Para a frente. Vendo aqui ó. Temos um. Vou dar um espacinho maior. Um lobisco. Aqui. Agora. Vai. Vai. Não se mexe. Isso. Isso. Ah. 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 Agora. Coloca ali. Mais um laço. Vou ver. Essa. Essa tal. Carro. Ah. Tu vem cá. Tu vem cá. Isso. Vem cá. Vem. Vem. Isso. Isso. Olha. Foste para o lugar perfeito. Então não deste tanto trabalho quanto os teus irmãos. Agora. Vou ficar ali. E vou colocar. Mais um. Agora fica. Isso. Isso. Ah. Vamos. Estão a ver. Aquela. Aquela carrocinha. Aquela. Aquela carruagem. O acento. Não sei como é que isto aqui se chama. Em que. É puxada. Por lobos. Então. Neste vídeo. Nós fizemos. Quatro. Decorações. Fizemos um novo embrulho. Fizemos um pinguinzinho. Fufinho. Bonitinho. Fizemos aqui. Um acento. Com bengala de doce. E a carruagenzinha puxada. Por lobos. No próximo vídeo. Vamos ter. Mais decorações. Ainda. Só que neste vídeo. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E. Tchau. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma